Música Muito bem, estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana Destacando agora o Cruzeiro, o Azul Celeste de Minas Cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro E a equipe mineira foi a campo no sábado, no Mineirão Contra o Figueirense e aplicou uma goleada Contra o time de Santa Catarina 5 a 0 Cruzeiro, vamos ver os gols aí Os gols foram marcados pelo Lucas Silva Primeiro gol da equipe Celeste na partida Depois o Marquinhos, jogador que veio lá do Vitória Que está aí compondo o elenco Celeste Na sequência o Dedé, Dedé voltando de contusão Andou fora de combate Volta e volta até bem na equipe Celeste Marcando portanto o terceiro gol O quarto do Ricardo Goulart Que está fazendo uma temporada espetacular Realmente muito bem na competição E na temporada como um todo o Ricardo Goulart E fechando a goleada da Goberta O atacante está coberto, também estava machucado Volta a equipe e já volta marcando aí Mais um gol para a equipe Celeste Cruzeiro 5 a 0 no Figueirense A equipe mineira então alcança 28 pontos É líder absoluta do Brasileirão Seguida pelo Corinthians que está com 23 Na segunda colocação A vantagem no sábado era de 8 pontos E voltou a ser de 5 Porque o Corinthians venceu, como nós falamos no primeiro bloco O Palmeiras, né? No Clássico Paulista jogado lá no Itaquerão Meu amigo André está de volta, né? Já falamos aqui no primeiro bloco Você estava sorrido, né? Se alguém tinha te encontrado A gente está pensando até em colocar o seu nome André Nas contas de água e luz, né? Com a sua foto A gente localizava, né? Mas aí você está aí Firme e forte Foi a São Paulo Passeou E está aí, ó Cada vez mais líder do que nunca O Cruzeiro está nadando de braçada mesmo Sobrando na competição A gente pega o elenco do Cruzeiro aí Os jogadores que estão no banco São titulares de qualquer equipe de futebol brasileiro, né? Seja bem-vindo, André Divaldo O homem é bom estar aqui de volta Do meu lado do meu companheiro Jorginho Do meu lado de André Do meu patrocinco Coisa boa, né? Eu fico vendo o seguinte Passeou muito, André? Hein? Passeou muito Olha, ó Graças a Deus Eu fui lá em São Paulo Fazer o que tinha que fazer Também passar ao lado do meu irmão Onde ele completou E emplacou os 50 anos dele Ó, se fosse você ia falar do seu time aí Que o tempo passa Depois você não fala Me dá licença Fica esperto aí Me dá licença Você já falou demais Já falou primeiro e segundo gol Agora Deixa eu falar Deixa eu falar já Pera aí Você já falou demais Fico com tancagem Passei aí Que você vai dançar, hein? Deixa eu falar com você, rapaz Que viagemzinha Que essa time Nossa Bom Fala no seu time Fala do líder Como é que as coisas mudam, né? Rapaz Estava me procurando aí No WhatsApp Porque ganhou o que tinha GPS É, GPS Aquele time do Anjatema Há muito tempo E hoje tá aqui Chorando marro Porque perdeu com o esporte Ô, meu filho Alegria deles é muito pouca Agora eu vou falar do interesse Vou falar do Cruzeirão aqui Líder isolado Que bambai Que palmeiras também Que desculpa Os palmeirenses caratinhos Não serve nem pra empatar Esse tipo de colímpio Ô, palmeiras Esse tal de gareca é ruim Nossa senhora Olha, olha Que vitória bonita, né, rapaz? Graças a Deus O Lucas Silva Batendo o pinto lá E abrindo pra cá De 1x0 No primeiro tempo No segundo tempo Cruzeiro Se acertou em campo Deslanchou Podia ter feito até mais Né? Um jogo Debaixo de chuva Campo pesado E teve aquele lance A bola parava Vinha com esse carrinho assim O jogador Caindo Bola voando Para o aticotelado Espirrando na água Mas o importante Foi vitória Cruzeirão 5x0 Mais do que nunca Líder Ganhou de quem? Ganhou de quem? Cruzeiro Do esporte Do Recife Não, o que jogou No esporte Foi o Galo Não, o esporte Eu tô falando o seguinte Cruzeiro ganhou de quem? Do mesmo nível Fala pra mim aí O nome do time Que o seu time Figueirense Que vocês empataram lá Figueirense Que vocês empataram lá O atleta perdeu pra quem? Ah Nós estamos Meu filho O atleta perdeu pra quem? O Galo ainda tá curtindo A recopa Não, tá curtindo a recopa Nós estamos navegando Na recopa Não, o senhor Você tá metendo o porco no galo Gostava curtindo Ô André É o seguinte Quem vai parar o Cruzeiro? Nem para o Cruzeiro Não Há alguma equipe na competição Com capacidade Com qualidade Pra tentar fazer Frente Ou pelo menos Tentar aí Perseguir o Cruzeiro? Valeu Dois pés no chão Calma Que é muito cedo ainda Nós estamos Num trilho certo Mas aí Nada se foi decidido É Ouve-se falar Né Ouve-se falar Que ontem Teve um lance Porém Porque lá no classe paulista Lá em favor Do Corinthians Então quer dizer Vamos com calma Estamos no caminho certo Estamos Cruzeiro tem Nem que tem Mas vamos com calma Porque o caminho é longo Mas nós estamos no caminho certo Muito bem O caminho é longo Mas o Cruzeiro está traçando Aquela Trajetória muito similar A trajetória do ano passado Melhor Até melhor Até melhor Na virada do turno Na décima nona rodada Geralmente E tradicionalmente Quem vira o turno em primeiro Costuma ser campeão Exceção Permita-me Do Flamengo em 2009 Que virou o turno Na zona de abaixamento E no segundo turno Ganhou A maioria dos jogos Acabou sendo campeão Mas Estatisticamente Quem vira o turno em primeiro É campeão Pelo menos O percentual maior E o Cruzeiro Me parece Pode até ser cedo Para falar Mas Hoje eu não vejo Ninguém com condição De tirar esse título Do Cruzeiro não É mas tem muito jogo Foda difícil também Você viu ontem Quem esperava do Goiás Ganhar esse São Paulo Lá Na estreia do Kaká Poderia ser uma equipe Postulante de São Paulo Mas não rende Tem muito nome de expressão Mas é O Goiás ganha o São Paulo Não consegue Quem esperava do Vitória Né Que estava aí Naquela decadência Ganhar O Bahia Continuou mesmo Bom para o meu boi lá Né Da Bahia Mas pode ser que uma hora Também complica o time Pela retrana que está jogando Então assim O campeonato brasileiro Por que é difícil É considerado o mais difícil do mundo Porque esse alto desbato Dos times Né Que proporciona Essa alegria De estar em primeiro lugar Mas o Cruzeiro É a equipe mais estável É a equipe mais preparada E a equipe tem o melhor elenco Né Isso faz muita diferença Né O Dagoberto voltou Fez gol O Dedé não jogava Aí contrataram o Manuel Já tem o Bruno Rodrigo Quer dizer É muita reticulidade E são jogadores Do mesmo patamar Ao ponto que Quando sai um E entra o outro A gente não vê muita diferença Né A gente não tem um valor individual Que possa destacar E falar Esse é o cara Não São jogadores A força do Cruzeiro É o grupo É o conjunto Né Guardadas as devidas proporções Similar A equipe da Alemanha A Alemanha era assim na Copa Né Você não destaca um jogador Exclusivamente É o conjunto É a força do conjunto Né E parece que o Cruzeiro Está tão equilibrado A ponto de Uma peça sair A outra entrar E não fazer tanta diferença Assim Né É O Cruzeiro tem uns vacios ainda Que eu acho Do meu ponto de vista Como cruzeirense Que até desculpe Que for contrário A minha opinião Mas eu acho Que o Cruzeiro Precisa ir da Ou acertar o pé Do Egito Entendeu Ou então Deixar o Mago Para julgar Passa desempenadeira Nossa O Léo Eles dão os bola Eles dão os contratados Para o adversário Acerta o pé Pelo amor de Deus Pior do Egito É só o Emos Conceição Foi o melhor jogador Da partida Ontem Do Galo Que o Emos Conceição Melhor jogador Melhor jogador Segundo a Tatihaia Foi Sinal dos tempos Pois é Mas perdeu Aí entrou o Maico lá Acertou o passe A jogada Do Cruzeiro Mas foi o segundo Que esse gol Foi perto do Maico Então assim O Maico entrou no lugar Do Egito Mas o Maico É na lateral direita Hein? O Egito é esquerda Pois é Isso é mesmo Colocou na lateral direita Na lateral esquerda Tão ruim Mas a gente estava Marcelo Oliveira Isso é que inovar A gente está cobrando inovação Mas foi bom demais Eu estava lá Seu após assistindo O jogo lá E aquele frio Rapaz Peguei sete grãos Tá igual um pinguinho Em lugar 7 graus Tem muito cruzeirense Daí em São Paulo André? É, tem muito Só tinha eu lá Muito pouco Muito pouco Eu estava assistindo Santos e Santos o que? Santos Chapecoense Põe lá o Santos Chapecoense Põe o Cruzeiro aí Aí o cara colocou o Cruzeiro Aí ficou tudo azul Um telão lá No barra lá Ficou telão enorme Azulou tudo Em alta Em alta Definição É bom né É bom não é Fala a verdade É bom É bom ser lido É bom ser lido Eu acho que o Cruzeiro Está de parabéns Está com uma boa equipe Muito bem comandado Pelo Marcelo Que o Galo Mandou pra lá O Galo Não deixou o chance Tem que ver com o Marcelo É do Galo Que nós mandamos pra lá O Galo Não deu chance pra ele O Cruzeiro está de parabéns Está bem comandado Pelo Marcelo E o Galo Mandou O nosso tempo já se gotou Porque o Galo Não deu chance pra ele Muito bem Vamos fazer um intervalo Na volta André Você não está sabendo Mas a gente fez Uma entrevista especial Com o meu amigo Marcelo Alves Figura fantástica Marcelo É um cara fino É um cara bacana E está tendo uma exposição Na Casa Ziral Organizada mais uma vez Pelo EDA Dessa vez destinada A homenagear exclusivamente O Marcelo E o Marcelo Exponde aquelas forças Da sua carreira Os títulos conquistados Pelo Botafogo Campeão brasileiro De 95 Campeão carioca De 97 Campeão do Tereza Herrera De 96 Do Rio de São Paulo De 98 De muitos títulos Conquistados pelo Marcelo No Botafogo E a gente tem Uma entrevista especial Com ele Que irá ao ar No próximo bloco Aqui no Semana Esporte O Léo Só um rapidinho A exposição do Marcelo Sensacional Merecidíssima Mas o Eder Não sei como funciona Meu amigo Isso aí Nós já tivemos Até um embatezinho Que você sabe Mas sou seu fã Com o Marcelo Lá na Casa Ziral Até já Música 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 Abertura